A CIDADE NO BRASIL Capitão no lance Mauro, chance para o cruzamento Levantamento feito, Milton Vai lá, Cacuto Capitão Vamos ver a reflexão do lance Vejam lá o Mauro A bola é cruzada O Milton entra, toca A Cacuto sai E o Capitão pega na bola Eu não sei se saiu fora de campo O que ele deu aí? Agora não saiu não Agora vai o Mauro Zenon Capitão Zenon, atenção Esse valeu Quinto gol do Valde Zenon Valde 5 Universitário André André E aí E aí E aí E aí